E agora uma pergunta mais política, antes de passar ao Rodrigo. Porquê que o Bloco no Parlamento Europeu está na UE? Não seria normal estarem nos Verdes? Eu imagino que tem uma admiração grande pelo Conde Bandit. Não sei, posso estar enganado. Imagino, presumo essa admiração. Eu estou também convencido que o Bloco gostaria de estar nos Verdes e que os Verdes é que não os quiseram. Não, não. Não? Não. Não, nós pusemos esse problema e resolvemos por exclusão de partes. O GOE, como aliás os outros grupos, pelo que eu sei, mas o GOE certamente, é um grupo que tem pessoas com as quais nós temos uma divergência total. Os comunistas gregos são contra a União Europeia, há nacionalistas extremados com os quais nós nunca votamos em conjunto. Mas ali os três eurodeputados do Bloco de Esquerda votam sempre de acordo com a sua decisão, com a sua consciência, com a sua forma de atuação. Portanto, não estão amarrados a nenhuma prisão de decisão política. E essa diversidade e algumas coincidências com uma boa parte do GOE permitiram um trabalho muito interessante. Não era possível estarmos nos Verdes, porque hoje os Verdes têm uma componente ambiental e ecológica com os quais nós temos simpatia, mas têm também um predomínio liberal cada vez mais acentuado. Os Verdes hoje são dos partidos mais liberais da Europa. São, são dos partidos mais liberais da Europa. Acredito que sim, enfim, não sei se ofendem as boas tradições da 31 da Armada, mas nós desenvolveremos isso na próxima convenção e vocês poderão captar todas as subtilezas da análise, mas estou muito convencido que a posição que o Miguel tomou já há cinco anos atrás era inteiramente correta desse ponto de vista. Obrigado. Bom, boa tarde. O meu nome é Rodrigo Moita de Deus. Eu tinha aqui algumas perguntas para lhe fazer. A primeira é porque disse que não gosta de política de paninhos quentes, se não me engano julgo que terá sido assim a frase. E, de facto, tudo indica que não. Defende a nacionalização do setor energético, para começar a Galp e a ADP, e depois nos bancos defende uma intervenção através da caixa de autopósitos, que não é muito diferente daquilo que o PS ou que o PSD faz enquanto estão no governo. A minha pergunta é o que é que falta para defender a nacionalização de um BES, de um BCP, de um BPP, por exemplo? A presença de capital privado e as relações internacionais e as dificuldades que isso pode criar. O capital privado a ADP também tem, não é? Não, a política de nacionalizações foi usada por todos os governos, por muitos governos diferentes historicamente. A seguir à guerra, como sabe, o governo de De Gaulle nacionalizou toda a indústria automóvel francesa. Deu cabo de todo o capital privado na indústria automóvel, achou que era necessário. O governo japonês, ao longo dos últimos 60 anos, teve uma intervenção decisiva na economia e foi isso que lhe permitiu criar capacidades importantes, incluindo uma indústria automóvel que é a mais importante do mundo. Proibiu, por exemplo, a importação de automóveis americanos, ou a instalação de empresas americanas de automóvel, apesar dos americanos serem militarmente os ocupantes do Japão. Ou seja, os governos protegeram-se ou pela criação de indústrias, para a resposta de indústrias, coisa que é mais da geração anterior de políticas, ou para o desenvolvimento de potencialidades tecnológicas ou de intervenção estratégica. Agora, a razão para eu defender a nacionalização do setor da energia é por uma questão de serviços estratégicos. Ao contrário, porquê que não defende-se a nacionalização do setor bancário? Porque acho que a forma atual... Não há maioria para isso. Está satisfeito com o sistema? Não, 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 não estou nada. Não estou nada. Não estou nada. Eu acho que é extraordinário. Sabe que eu tive um conflito com o Ricardo Salgado? Por causa de uma coisa que eu tinha toda a razão e ele não tinha. Tenho quase todos os dias não contar. Não, 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 não. Bom, mas repara, eu posso ser juiz disto. Posso ser juiz da disputa. Eu acusei-o de não ter respondido competentemente ao Senado norte-americano a propósito das contas do Pinochet e ele veio dizer que as contas do Pinochet nós tínhamos numa dependência de Miami durante três anos. O Senado norte-americano identificou dez contas de 1991 a 2000, sendo que depois elas foram escondidas noutra parte do BES, com a não prestação de informação competente do Banco Espírito Santo ao próprio Senado norte-americano e à Justiça chilena, que agora tem em tribunal o doutor Ricardo Salgado, a propósito de ter escondido a fortuna do Pinochet. Já agora, a propósito do liberalismo e da falta de regulação, o Senado norte-americano, o relatório tinha um detalhe absolutamente precioso, que é que uma parte da ocultação da informação era porque o BES tinha uma agência nas Ilhas Caimã, agência que tinha a particularidade de não ter nenhum empregado. Nenhum empregado. Não havia uma porta para abrir, ninguém ia abrir a porta também, não existia. Por isso simplesmente não existia. E creio que isso nos dá um pouco a ideia dos problemas que nós temos com o BES. Aí está o BES, com o qual eu tenho um conflito político. E falou do BCP também? Não. O BCP é uma tragédia. O que não depende... O BCP declara hoje que foi roubado em 400 milhões pela má ação dos seus gestores. A conta vai em 400 milhões. A conta deles, não é minha. 400 milhões perderam. Mas não seria capaz de fazer então o alto d'or a dizer a nacionalização do BCP, do BES e do BPP já? Eu estou a decidir. Mas eu não estou a apresentar posições por ideologia. Eu estou a apresentar soluções para o país. Não há hoje nenhuma maioria que permita a alteração das regras do sistema financeiro no seu conjunto. E eu quero soluções que atuem. A Caixa de Alto Depósitos é um banco na concorrência com o setor privado. Tem particularidades, tem capital totalmente público. E mantém capital totalmente público. O PSD chegou a propor a sua privatização, como se lembra, e meteram o rabo entre as pernas imediatamente, porque perceberam que não era possível. Foi no tempo que durou um arroz. Algum, algum. Pois, algum. Enfim, já me dirá então quem é o bom PSD. Sou muito ou muito. Veremos. Mas eu acho que pode defendê-lo num blog, mas se algum dia tivesse alguma responsabilidade no sistema económico, nunca o defenderia. Veja, se não houvesse Caixa de Alto Depósitos, quando o BCP se afunda, onde é que eles iam buscar um gestor honesto? Onde é que iam buscar alguém em quem confiassem? Só no BCP, só na Caixa de Alto Depósitos é que encontraram. Reparou o que é que isto quer dizer? No BCP está a Teixeira do Arte, está a Somag, está todo o capital português. E eles não conseguiram encontrar entre eles uma única pessoa em quem confiassem. Tiveram que ir à Caixa de Alto Depósitos. E isso diz-nos alguma coisa porque razão deve haver Caixa de Alto Depósitos. Reparei que o Sr. Doutor esquivou-se à pergunta, como deve ser, eu ia mudar agora para terrenos mais políticos. A questão dos direitos dos homossexuais sempre foi uma bandeira do Bloco de Esquerda, aliás, celebré-rima bandeira do Bloco de Esquerda. Sente-se traído por Miguel Valdalmeida? Não. Não. Eu gosto muito do Miguel Valdalmeida, sou muito amigo dele. E respeito muito a decisão dele. Ele decidiu o seio do Bloco há um tempo. Tenho muito orgulho no que ele fez dentro do Bloco, no contributo que ele deu. E mais, no contributo que ele continuará a dar para o pensamento político. Agora, ele decidiu livremente fazer parte de uma lista do Partido Socialista. O Partido Socialista tem toda a liberdade de o convidar. Acho naturalíssimo que assim seja. E tem medo de perder essa bandeira para o PS? Não, não. Não sente assim um bocadinho... Não, não. Nada. Alguma angústia quando vê o Engenheiro José Sócrates Mas anunciar uma decisão que, aliás, o Bloco de Esquerda propôs em Parlamento e ele sumou? Mas, Rodrigo, eu quero a maioria. Eu quero ganhar. Se o Miguel Valdalmeida ajudar a que o Partido Socialista cumpra a sua palavra por uma vez, parabéns, Miguel Valdalmeida. Ainda bem, é assim que tem que ser. Eu quero a maioria sobre isso, como sobre muitas outras matérias. E espero que também em outras matérias de direitos sociais, o Miguel Valdalmeida traga uma boa palavra. Veremos o que ele diz. Eu vou terminar, porque nós tivemos entretidos a discutir o caso da Joana Amaral Dias com o Secretário de Estado. Entretanto, faltou aqui explicar uma coisa. Cadê a Joana Amaral Dias nas listas do Bloco de Esquerda? Por que é que ela não está? Não, ela não foi incluída nas listas. Isso é público. Há muito tempo é esta parte. Não é por causa de Paulo Campos. Eu não... Claro que não, mas por que é que ela foi excluída nas listas? Não, nós escolhemos as listas como entendemos. A Joana Amaral Dias assinou, eu convidei a ser delegada pela lista que apresentei, pela moção que apresentei na última convenção. E ela assinou a moção que eu apresentei, portanto, nós estamos... Ela e a esmagadora maioria do... Sim, sim, mas estamos a falar dela. Pois é, mas estamos a falar dela. Sim, 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 mas ela concorda, portanto, digamos, ela identifica-se como tem mostrado publicamente com os pontos de vista do Bloco. Agora, nós quando incluímos ou excluímos pessoas na lista, quando decidimos quem faz parte das listas, é em função da escolha que queremos para a Assembleia da República. E aplica um critério que é... Como? E aplica um critério quando escolhe os nomes para as listas. Aplicamos muitos critérios diferentes. E o critério no caso de exclusão foi... Não, não é... nós excluímos 7 mil militantes do Bloco de Esquerda. Há 7 mil militantes que não estão incluídos nas listas. Muitos deles com notoriedade, como a Joana, não é única, há outras pessoas com muita notoriedade, mas não é isso que determina a inclusão nas listas. Nós determinamos a inclusão nas listas pelo que pensamos que pode ser o melhor grupo parlamentar para responder a todas as necessidades que nós temos. Porque, rapaz, nós pela primeira vez vamos ter uma obrigação de ter especialistas em todas as áreas. E assim queremos, e assim teremos. E, portanto, escolhemos as pessoas em função dessa necessidade. Então, posso depender que o não convite a Joana Amaral Dias se deveu a uma falta de especialização da própria. Não! Nós temos escolhido outras pessoas. Posso ter enganado. Não era especial. Pode ter-se enganado, com certeza. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto